O que é que tem na mão, Moisés? Foi assim que Deus falou, tire o meu povo daqui Porque tudo que prometo eu nunca deixo de cumprir Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Levo o povo pro deserto que eu não vou lhe deixar só O que é que tem na mão, Moisés? Senhor, eu tenho o cajado Toca na água, Moisés, e passa pro outro lado Toca na água, Moisés, e passa pro outro lado Moisés foi falar com o rei e não foi uma vez só Para libertar o povo, mas o rei não teve dó Moisés jogou o seu cajado, provou que Deus é maior Virou pobre e engoliu a serpente do faraó O que é que tem na mão, Moisés? Senhor, eu tenho o cajado Toca na água, Moisés, e passa pro outro lado Toca na água, Moisés, e passa pro outro lado Toca na água, Moisés, e passa pro outro lado Toca na água, Moisés, e passa pro outro lado Ao chegar no mar, Moisés, ouviu a voz do Senhor Tocou o cajado nas águas e o povo de Deus passou Logo que atravessaram, o grande mar se fechou O faraó e seus soldados, as águas do mar dragou O que é que tem na mão, Moisés? Senhor, eu tenho o cajado Toca na água, Moisés, e passa pro outro lado Toca na água, Moisés, e passa pro outro lado O povo lá no deserto, sentindo o ser de calor Muitos deles blasfemavam Moisés se indignou O que faço, meu Senhor? Pra sede não nos matar Toca o cajado na rocha, que a água chorará Quero que tem na mão, Moisés Senhor, eu tenho o cajado Toca na água, Moisés, e passa pro outro lado Toca na água, Moisés, e passa pro outro lado Comprendeu?